É com grande prazer que o canal possui o apoio da loja Aventure Gaming A melhor loja para montar o seu tão desejado PC Gamer Os manos possuem todo tipo de equipamento possível Com o melhor atendimento ao cliente e as necessidades que ele possui Nessa loja vocês irão encontrar os melhores processadores Placas de vídeo, várias opções de gabinete Diversos monitores e cadeiras gamer para construir o seu tão sonhado setup Utilizando meu cupom ITSBREWER Vocês garantem desconto em qualquer produto que forem comprar Lembrando que eles realizam entregas pelo Brasil inteiro Não percam essa chance 1987 Esse é o ano em que os amantes de videogame puderam ter a chance de conhecer O primeiro jogo de uma das franquias mais amadas da indústria Movimentando fãs pelo mundo todo E possuindo uma das comunidades mais proativas até hoje Servindo de inspiração para vários outros jogos que seriam lançados futuramente E ainda assim sendo lembrado com muito carinho por novos e antigos fãs da série Era lançado Mega Man Ou Rockman como é conhecido no Japão Um jogo eletrônico de ação e plataforma Que foi desenvolvido e publicado pela Capcom para o Nintendinho Apesar de não ter tido as melhores vendas para a estreia da franquia Isso não impediu que a mãe de Mega Man Desanimasse com seu futuro mascote E desenvolvesse uma sequência O que vem do hoje foi mais do que um belo acerto Mega Man 2 acabou sendo lançado em 1988 Se tornou o jogo mais vendido da franquia durante anos Até ser superado por Mega Man 11 E o robozinho azul se tornou um dos símbolos dos jogos clássicos vistos mundo afora O que impulsionou isso foram inúmeros fatores que ajudaram a ganhar muito mais fãs por aí Desde os trabalhos de Akiri Kitamura e Keiji Nafune Os considerados pais de Mega Man Até a criação de outras sagas da franquia Indo desde Mega Man X até Mega Man Star Force Só que ao falarmos de Mega Man Sempre ficamos com gosto amargo quando o assunto é ter algo novo dessa franquia E isso tá mais do que óbvio quando vemos os últimos títulos lançados de cada saga Mega Man X8 foi lançado em 2004 Mega Man X Advent foi lançado em 2007 Mega Man Legends 2 foi lançado em 2000 E Mega Man Legends 3 acabou sendo cancelado Mega Man Star Force 3 foi lançado em 2008 E Mega Man Star Force 4 também foi cancelado O último título de expressão dessa franquia Fora as coletâneas Foi Mega Man 11 que foi lançado em 2018 Demorando 8 anos pra que o nosso Menino Rock Tivesse algo de novo desde o lançamento de Mega Man X em 2010 Desde então O que a fanbase teve depois disso? Nada Ficamos no cheiro e na esperança dia após dia Vendo outras empresas prestando a devida atenção aos seus devidos mascotes E damos uma de museu Relembrando seus tempos de glória E se imaginando como seria se antigos projetos não fossem descontinuados Afinal A Capcom realmente se esqueceu de Mega Man? E então pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu queria trazer um tema um tanto quanto reflexivo Pra gente que é fã de Mega Man Mas ao mesmo tempo trazendo informações a respeito da franquia Mais amada desse canal Porque quando começamos a falar de Mega Man Nós sempre vivemos de rumores sem ter algo concreto É uma informação aqui Outra informação ali Que no fim Não nos leva a lugar algum Vivemos anos e anos sem ter algo novo em mãos O que nos faz procurar algum tipo de refúgio Dentro da própria comunidade Já que é ela que mantém essa franquia viva Com diversos fangames que circulam na internet Porque a impressão que fica É que a Capcom não tá nem aí com seu próprio mascote Só decidiu focar em Resident Evil Pra arrecadar o máximo de vendas Com o hype que essa franquia gera atualmente E os fãs que chupem o dedo Vendo Street Fighter e Monster Hunter Tendo mais atenção Do que o menininho carismático da empresa Pra quem realmente tá viúvo de alguma novidade Esse é o principal pensamento que passa na mente De um fã carente Mas... Será que isso é verdade mesmo? Será que a Capcom realmente só se importa Com Resident Evil Street Fighter Ou Monster Hunter? Será que mesmo com as grandes vendas Das coletâneas do Mega Man clássico Até o Mega Man Battle Network Não se acendeu algum tipo de vontade Entre os funcionários Pra fazer um jogo novo? Bem, é isso que iremos descobrir No vídeo de hoje Então prepare um lanchinho E uma água fresca Por onde você assiste Porque hoje vamos tentar Reacender a esperança Entre nós fãs Do Robôzinho Azul Eu sou o Bru E sejam bem-vindos A mais um vídeo Aqui no canal Muito bem Então Vamos iniciar essa discussão Que sempre deixou os fãs De longa data Divididos em relação As atitudes da Capcom Desde antigamente Até os dias atuais Primeiro de tudo É inegável que Mega Man Ainda é amado Por muitos Que amam videogame Incluindo aqueles Que são menos chegados A série Mas Não muda o fato Que a franquia Se encontra na geladeira Por muito tempo Mesmo que as coletâneas De cada saga Tenham sido lançadas Nesses anos passados Eu até faria uma piada Falando da demora Do próximo GTA Que se fosse Para colocar as fanbases De Mega Man E GTA Na mesma sala Para ver Quem espera mais Por um título novo Daria uma competição Bem da acirrada Já que o último título De GTA Foi em 2013 Com GTA V E Mega Man Em 2018 Com Mega Man 11 Mas O novo título Da franquia GTA Foi finalmente Anunciado Depois de 10 anos E os fãs De GTA Saíram no lucro Porque todos Sabem Que o próximo GTA Vai ser algo Grandioso E recompensador Então a piada Sobre fãs De GTA E Mega Man Ficarem na fome Por um jogo novo Caiu por terra Mais rápido Que o Green Biker Dude Do Mega Man X2 Me derrubaram aqui Eu tomei o termo Porque sou fã De Mega Man Mas Também sou fã Roxo Da franquia GTA Agora Quem for somente Fã Do Robôzinho Azul É só sentar E chorar E isso é Algum tanto Quanto frustrante Pra gente Porque nós Vemos Nintendo dando Atenção Pra Mario A Sega Dando atenção Pra Sonic Crash recebendo Jogos incríveis Depois de Diversos projetos Sendo cancelados E até mesmo Contra Que ficou mais De uma década Sem dar as caras No mundo dos games E olhem que Contra É da Konami Uma das empresas Que mais anda Decepcionando os fãs Com suas atitudes De uns anos Pra cá Claro que teve O Contra Rogue Corp Em 2019 Mas Essa ideia A gente não conta Né Se até a Konami Trouxe uma Das suas antigas Franquias Novamente Para as lojas Com um jogo novo O que custa Da Capcom Fazer o mesmo Com o seu próprio Mascote Isso sem falar Da Sega Que reviveu Suas antigas Franquias Trazendo novos Jogos de Shinop Crazy Taxi Jet Set Radio Streets of Rage E Golden Axe Poxa Capcom Na moral mesmo Se move aí Velho É realmente difícil De engolir Esse tipo de situação Porque Mega Man Marcou muito A minha infância E ver ele Sendo jogado Pra escanteio Com um monte De outros mascotes De outras empresas Ganhando jogos Novos É bem complicado E os pensamentos Que mais assolam A cabeça De todo fã De Mega Man São os mais diversos Alguns cotam Que a franquia Realmente vai receber Jogos meia boca Outros cotam Que Mega Man Vai ganhar Algum tipo De jogo divertido Mas que não acrescenta Nada Pra lore Da série em si Que a franquia Só irá viver De relançamentos De coletâneas De jogos antigos Ou no pior Dos casos Ser esquecida Por completo E esse sentimento Só se agravou Quando Kazuhiro Tsuchiya O substituto Desde a saída De Inafune Em 2010 Também deixou A Capcom Logo após Street Fighter 6 Ser finalizado Pra quem não sabe Tsuchiya Trabalhou em vários Títulos Da empresa japonesa Começando por Mega Man 5 Mega Man 7 E os mais recentes Sendo Mega Man 11 Mega Max Dive Sendo Supervisor Street Fighter 5 Street Fighter 6 E as coletâneas De Mega Man Sendo a mais recente A de Battle Network Todos levaram A conclusão De sua saída Por conta Da alteração Da sua biografia Do seu perfil No Twitter Onde estava escrito Que havia se Graduado Da Capcom Não existem Declarações Dele a respeito Dessa sua saída Justamente por ele Se abster De entrevistas Em relação A suas escolhas No ramo De desenvolvimento De jogos Dando somente Algum tipo De palavra Em eventos Grandes Ou quando Estava prestes A anunciar Alguma coisa Nova da franquia Mas enfim O que precisamos Saber É que sim Ele realmente Deixou a Capcom Com esse fato Em mãos Muitos fãs Se perguntaram O seguinte Quem seria O substituto Ideal No lugar De Kazuhiro Tsuchiya O nome Mais cotado Para assumir A série Daqui em diante Foi Mas a caso Eguchi Também conhecido Como Mr. Famous Para quem Se pergunta Quem é o Eguchi E quais trabalhos Ele já desempenhou Saibam Que ele só Assumiu Pedrada Dentro da série Ele dirigiu Toda a saga Battle Network Mega Man Star Force Atuou como Roteirista Do Mega Man Legends 2 Dirigiu O cancelado Mega Man Legends 3 Foi diretor De level design No Mega Man 11 E atuou Como diretor Líder Da coletânea De Mega Man Battle Network Pouca coisa né Só de ter falado Tudo isso É óbvio Que ele tem O portfólio Perfeito Para comandar Mega Man Para os próximos anos Ainda mais Se levarmos em conta Que ele ama A franquia De coração Quem é mais fã Da saga Battle Network Sabe que o Mr. Famous É a personificação Dele nos jogos O que só prova A paixão Que ele tem Pelo robozinho azul Ele inclusive Chegou a providenciar Um jaleco Novíssimo Do Mr. Famous Só para promover As vendas Da coletânea Do Battle Network Nas lojas E sem falar Do cuidado Que ela também teve Porque muitos Fãs de Mega Man Consideram Essa coletânea A melhor Já feita Até hoje Superando Os trabalhos Feitos nas coletâneas De Mega Man Zero e X E dos dois volumes Das coletâneas De Mega Man X Então Ter a franquia Nas mãos deles Seria uma das melhores Coisas que teríamos Daqui em diante Mas Como nessa vida Não podemos ficar Só no E se O jeito É ainda viver Na realidade Que todo fã De Mega Man Vive hoje Até não ter algo grande Ou a malícia Não vem pensar besteira Aqui não O tanto que queremos Para a franquia São principalmente Continuações De cada saga Existente Até então Mega Man ZX 3 Mega Man Star Force 4 Mega Man Legends 3 E o que muitos pedem Mega Man X 9 Mas como fã de Mega Man Não tem um minuto De felicidade direito Sonhamos com Mega Man X 9 E acordamos com Mega Man X Dive É dura a vida Não me levem a mal Mega Man X Dive Não é de todo ruim Como tantos dizem por aí Ele é sim um passatempo Bem divertido E você realmente consegue Desfrutar alguma coisa Boa vindo dele Porque Mesmo que remeta A saga X Como um todo Temos personagens Da saga clássica Saga ZX Battle Network E por aí vai Só existem Dois tipos De problemas Em relação Ao X Dive em si A versão online Dele Que já foi desativada Que era um gacha Que fazia com que Os jogadores Utilizassem Do seu próprio dinheiro Para conseguir Mais dinheiro Dentro do jogo Para rodar no gacha E ter a chance De conseguir personagens E armas boas E a versão offline Que foi um grande acerto Da Capcom De tirar todo o gacha Do jogo Logo Todo o conteúdo Removido do gacha Agora está disponível Gratuitamente Somente Utilizando recursos Do próprio jogo Ah Bruno Mas isso é um fator Positivo O que tem De ruim nisso Bem O preço De 130 reais Pelo X Dive É literalmente Um jogo De celular Sendo portado Por um preço Bem alto Maluco Quando eu vi O anúncio Do Mega Max Dive Offline Em um dos eventos Da Capcom Mas eu fiquei Com uma raiva Que não dava Para contar No peito A gente vive Esperando algo novo Para no fim Receber um jogo De celular Por um preço Salgado Na época Nem o site Do Mega Max Dive Offline Funcionava direito Para vocês terem Uma noção Mas como eu falei Não foi de todo ruim Eu inclusive Me interessei Mais pela versão Offline Desse jogo Do que a versão Online Então Posso dizer Que me diverti Para caramba Arrisco em dizer Que muitas empresas Deveriam fazer O que a Capcom Fez com o X-Dive Que é Criar uma versão Offline Sem o Gacha Só que bem Como toda empresa Visa expandir Suas economias Com diversas possibilidades Existentes No mercado A Capcom Não foi besta E fez isso também Aliás Não é novidade Para ninguém Que ela só considera Desenvolver Sequências De suas franquias Se eventualmente Elas venderem bem Só que ela decidiu Fazer isso Criando NFTs Do próprio Mega Man X-Dive O que claramente Era o que Todo fã De Mega Man Desejava Já não bastava O Inafune Criando seus Próprios NFTs Aí chega ela E fala Sejamos sinceros Ninguém esperava Esse tipo de coisa Sabe Até porque Esse hype De NFT Acabou Tão cedo Que nem se ouve Falar mais Nos dias de hoje Falindo Mais ou menos Um ano depois Que essa tendência Surgiu Pô cara Meu Deus do céu Investe na porra Do jogo do bicho Mas não investe Em NF Enfim Pra quem ouviu Tudo isso até aqui E acha que acabou Saibam que as más impressões Nem começaram direito E isso só se agrava Quando você tem Uma pitada De rumores No assunto Porque se eu mencionar Pra vocês Que muitos fãs De Mega Man Já chegaram A especular Uma certa rixa Entre a Capcom E a Inti Creates Vocês acreditam? Pra quem não sabe A Inti Creates É uma empresa Formada por Ex-funcionários Da Capcom Que já desenvolveram Jogos de Mega Man Em colaboração Com a empresa Mais precisamente Mega Man 9 Mega Man 10 Toda a saga Zeres e X E Mega Man Battle Chip Challenge Que é um spin-off De Mega Man Battle Network Tudo isso começou Justamente no lançamento Das coletâneas De Mega Man Porque alguns jogadores Notaram que Antes das telas iniciais Acontecerem A Inti não chegava A ser creditada Não havia sequer Menções da empresa Nelas Principalmente Ao iniciar a coletânea De Mega Man Zeros e X Que só conta Com a logo Da Capcom O que só aumentou O pensamento De que havia Algum mal entendido Entre as duas Empresas Isso continuou Sendo alimentado E relembrado Quando a própria Anticreates Foi questionada Em uma postagem Antiga No seu Twitter Por um fã Perguntando Se eles iriam Desenvolver Um possível Mega Man ZX 3 E de maneira Curta e direta Ela apenas Respondeu O seguinte Você precisa Perguntar A Capcom Sobre isso Nós não Possuímos Os domínios Da franquia Mega Man Por mais Que tenha sido Uma resposta Objetiva E plausível Muito chegar A dizer Que o jeito Que a Inti Respondeu Foi uma maneira Bem implícita De instigar Que a Capcom Não possuía Sequer algum tipo De disposição Ou transparência De trabalhar Com eles Novamente E pra um fã Que não possui Uma comunicação Decente Há anos Com a Capcom Isso ficou Grudado na cabeça Por grande Parte da Fanbase Porque se Fôssemos Pensar De maneira Rasa A gente Pode deduzir Que a Capcom Sempre possuiu Atitudes Vingativas E punitivas Desde sua Criação A Kira Kitamura O verdadeiro Pai de Mega Man Deixou o posto De produtor E artista Pro Keji Nafune Para entrar Em uma outra Empresa Chamada Takeru Onde dirigiu O jogo Kokoron Mas infelizmente A empresa Não deu certo E anos depois Acabou Fechando As portas Pra alguns Ele só saiu Da empresa Porque ela Não respeitou Os planos Que Kitamura Tinha pra Mega Man Mas o mais Provável É que ele Só saiu Pra encarar Outros Desafios Muitos Inclusive Culpam A própria Capcom De todos Os jogos Planejados De Mega Man Pra meados De 2010 Terem sido Cancelados Dentre eles Mega Man Legends 3 Rockman Online Mega Man ZX 3 Mega Man Universe Maverick Hunter E Mega Man Star Force 4 O pouco Que restou Foram apenas Algumas Gameplays Que estão Soltas Na internet Pra vocês Terem uma Noção Existe uma Página No Facebook Querendo até Hoje Que o Mega Man Legends 3 Veja a luz Do dia Como continuação Da saga E bem Juntando Tudo isso O que a gente Tem de lembrança Da Capcom É todo esse Histórico Problemático Que a franquia Se encontrou De uns anos Pra cá E pelo visto Voltou a se encontrar Nos dias atuais Aparentemente Então A conclusão É de que Realmente De forma Definitiva A empresa Não liga Pra franquia Só faz Conferências Meia boca De jogos Que ela Já anunciou Que ela Só dá Atenção Pra Resident Evil Que ela É a Príncipa Ocupada Por tudo De ruim Que aconteceu Com seu Próprio Mascote E que ela Cague E anda Pra gente Que está Órfão De algo Novo Vindo do Robôzinho Azul Mais amado Do mundo Dos games Olha Não Vamos pisar no freio Por um instante Porque Não é assim Que as coisas Funcionam Eu sei Que é realmente Difícil Pra nós Que estamos Esperando Ansiosamente Por algum jogo Novo Durante Todo esse Tempo De ato Pra qualquer Saga Que seja Mas é nesse Momento Que devemos Deixar o nosso Egoísmo E emoções De lado Pra vermos O lado Da Capcom Também Porque Querendo ou não Gente Todos esses Problemas Que a franquia Enfrentou Vão muito Além de somente Atitudes Precipitadas Ou saídas De pessoas Importantes Dentro da equipe Acreditem Se quiser Nunca houve Falta de Tentativas Da Capcom Em relação A Mega Man Não só Eles realmente Tentaram Fazer alguma Coisa Como também Sofreram Diversos Imprevistos Que estavam Além da Capacidade Deles Então Pra você Que sempre Teve esse Pensamento Pessimista Tente se Acalmar Por agora Daqui em diante Possa ser Que suas Esperanças Reacendam E você Passe Não só Ver a franquia Com bons Olhos Novamente Mas Entender A situação Da Capcom Como um Todo E antes Da gente Continuar Esse vídeo Quero passar Uma dica Aqui pra vocês Por acaso Você tá Cansado De ficar Só aprendendo O verbo To be E ter um Tempinho Pra jogar Videogame Então Vos apresento A PlayScolar Uma plataforma De ensino Exclusivamente Para gamers Com todos Os aprendizados Sendo Sendo Disponibilizados Para os Estudantes De forma Gamificada Lá Vocês Irão Encontrar Inglês Javascript HTML Raciocínio Lógico E uma Penca De outras Coisas Sem ter Tédio Durante As Aulas Cada Plano De assinatura Possui Os melhores Preços Pra quem Realmente Quer Adquirir Mais Conhecimento E Ainda Poder Se Divertir Durante O processo Pra Você Que É Pai Ou Mãe Que Quer Ver Seu Filho Aprendendo Um Novo Idioma Mas Sem Ver Ele Se Distanciar Do Seu Lazer No Tempo Livre É Só Clicar No Link Que Está Aí Na Descrição Ou Scanear Esse QR Code Para Serem Redirecionados Para O Site Deles Confie Na Cal Que Ela É Boa Certo Se Eu Falei Tudo Isso De Problemático Só No Começo Do Vídeo E Do Nada Comecei A Mencionar Que A Capcom Não É Essa Vilã Que Muitos Fãs A Consideram O Que Provaria Esse Meu Ponto O Que Fortaleceria Essa Ideia De Que A Empresa Não É 100% Culpada Por Tudo Que Aconteceu Com Mega Man De Tempos Pra Cá Bem Primeiramente Precisamos Ter em Mente Que A Capcom De Hoje Em Dia Não É A Mesma De Antigamente Porque Assim Como Pessoas As Empresas Também Mudam Suas Próprias Filosofias E Políticas Dentro Do Seu Ambiente De Trabalho Lá Pra 2010 A Empresa Vivia De Altos E Baixos Criando Jogos Que Mais Se Aproximavam Da Identidade Ocidental E Se Afastando Da Muitas Vezes Matavam O Interesse Dos Jogadores A Consumirem Seus Produtos Mas Os Tempos Mudaram Arrisco Em Dizer Que Hoje Em Dia A Capcom É Infinitamente Melhor Em Questão De Desenvolvimento E Qualidade Batendo De Frente De Igual Para Igual Com Empresas Gigantes Que Possuem Suas Franquias De Renome Pecando Somente E Principalmente Na Comunicação Mas Dizer Que Ela Se Esqueceu De Mega Man E Que Ela Possui Algum Tipo De Birra Com As Demais Empresas Não É Verdade Lembra Que Acabei De Falar De Uma Suposta Treta Dela Com A Ant Creates Pois Bem Isso Tá Longe De Ter Acontecido Apesar Da Logo Da Ant Creates Não Aparecer Na Intro Da Coletânea De Mega Man Zero X Ela Ainda Assim É Acreditada No Final Dos Créditos Do Mega Man 9 E Mega 10 Na Coletânea Do Mega Man Clássico Junto Dos Créditos Do Mega Man 04 Mega Man ZX E Mega Man ZX Advent Então Se A Capcom Realmente Tivesse Algum Tipo De Briga Com A Int Por Que Ela Acreditaria A Própria Nos Seus Próprios Jogos De Certa Forma Isso Não Tá Errado A Int Creates Não Precisa Da Ajuda Da Capcom Pra Desenvolver Gunvolt E A Capcom Não Precisa Da Ajuda Da Int Pra Fazer Mega Man E Isso Só Se Provou Quando Mega Man 11 Foi Feito Sem A Presença Do Próprio Inafune Mas Afirmar Que As Duas Empresas Possuem Algum Tipo De Treta Ainda É Mentira Todo Esse Rumor É Desmentido Quando Você Vê A Entrevista Do Matt Papa O Ex Produtor E Localizador Dos Jogos Da Int Creates No Canal Do Int Creates Voltar A Trabalhar Com A Capcom Em Futuro Jogo De Mega Man E Ele Apenas Disse Que Eles Estariam Dispostos A Ter Uma Conversa Com Ela Caso Quisessem Ajuda Para Produzir Um Novo Jogo Speaking Of The Future Let's Just Say In A What If Scenario If Capcom Said Hey Do Want Make Mega Man ZX3 Or Some Other Mega Game Would Do It I Can't Say Yes Or No To That But I'm Sure That's Definitely A Conversation We Would Listen To They Wanted To Have It But Can Make Other Promises Beyond That I'm Sure We Listen But Other That We Have To See What Happens Yeah Então Ouvindo Tudo Isso Chegamos A Conclusão Que É Óbvio Que As Duas Empresas Estão De Boa Mas Voltando Para os Jogos Cancelados Quais Foram Os Motivos De Cada Um Deles Terem Sido Deixados De Lado Tempos Depois Será Que O Motivo Principal Foi Justamente A Saída De Kei Jinafune Da Capcom Olha Mais Ou Menos A Saída De Jinafune Foi Apenas Um Dos Motivos Vamos Falar Primeiro Do Mega Man Legends 3 Os Motivos Que Vão Além Da Saída De Jinafune Da Empresa Estão Mais Atrelados As Vendas De Nintendo 3DS Abaixo Do Esperado Já Que O Console Não Era Tão Popular No Começo Do Seu Lançamento Ao Acidente Nuclear Ocorrido Em Fukushima Através De Um Terremoto E Tsunami No Japão Já Que O Mega Man Legends 3 Seria Jogável Em Um Evento Nessa Cidade E Uma Mudança De Foco Para Jogos Triple A De Menor Para Grande Escala Juntando Tudo Isso Com As Tropeçadas Da Capcom Naquela Época Era Bem Inevitável Que O Lançamento E Desenvolvimento Do Mega Man Legends 3 Não Sofresse De Alguma Forma E Isso Também Serve Para Outros Jogos Que Foram Cancelados Além Do Terceiro Jogo Da Saga Legends Não Irei Me Aprofundar Tanto Em Todos Eles Porque Seria Amassante Demais Colocá-los Em Pauta Por Aqui Mas Bem Indo Pro Rockman Online O Motivo Principal Foi De Que A Nell Is A Desenvolvedora Do Jogo Passou Por Uma Reestruturação Em 2012 Na Sua Equipe E Deixou De Focar Em Jogos Para PC E Migrar Para Os Mobile O Que Fez Descontinuar O Projeto Em Mega Man Universe O Principal Motivo Dele Ter Sido Cancelado Foi O Próprio Cage Inafune Pela Sua Saída Não Pelo Tanto De Ideias Que Ele Queria Colocar No Jogo E No Fim Só Acarretou No Fracasso Sim Pra Você Que Pensava Que O Inafune Era Tão Injustiçado Em Todos Esses Anos Que Trabalhou Na Capcom Que A Empresa Não Correspondeu As Ideias Dele E Que O Famoso Pai De Mega Man É O Coitado Da História Não É Bem Por Aí Primeiro Que Ele Não É Nem O Pai De Mega Man Propriamente Dizendo Ele É Mais Pai Do Zero Do Que Qualquer Outra Coisa Segundo Quando Vocês Vêm Os Planos Do Inafune Pro Mega Man Universe A Sensação Era De Hype Total Principalmente Seu Um Posto Que Ele Não Merecia E Eu Provo Isso Justamente Por Conta Do Desenvolvimento Do Mega Man Universe Sabe Por Que O Inafune Não Tinha Uma Ideia Concreta Do Projeto E Mesmo Assim Anunciou O Jogo Tempos Depois Terceirizou O Desenvolvimento Escolheu Um Desenvolvedor Inexperiente Para Economizar No Orçamento Mesmo Tendo Outros Candidatos Mais Experientes O Modo Online Não Funcionava O Jogo Caia Para Taxa De 2 FPS E Ainda Tinha Um Estilo Artístico Feio Para Desgraça Olha O Acidente Atômico Disso E Lembra Que Eles Estavam Com Foco De Fazer Jogos Voltados Para O Estilo Do O 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 A Referência Do Inafune Na Época Era Pegar O Que Mais Fazia Sucesso Por Onde A Gente Mora Como Os Desenhos Da Cartoon Network Foi Um Combo De Merda E Ainda Por Cima O Inafune Deixou Todos Na Mão Logo Após A Sua Saída Da Capcom Deixando Eles Em Uma Bagunça Desen Freada Em Resumo Eram Muitas Ideias Ambiciosas Para Saiu Do Papel Direito A Capcom Ainda Pegou Um Pouco Do Dinheiro Investido Para Tentar Fazer Alguma Coisa Mas No Fim Deu No Que Deu O Jogo Foi Deixado De Lado Parabéns Inafune Você Tá De Parabéns Se Fosse Para Ser Um Pouco Polêmico A Capcom Foi Mais Vítima Do Que Qualquer Outra Coisa Por Aqui Claro Não Apaga As Ela Que Fez Cagada Enfim Dentre Os Outros Jogos Cancelados Eles Têm Algumas Explicações Mais Simples Do Que Os Anteriores Mega Man ZX 3 Estava Sendo Desenvolvido Mas Foi Descontinuado Não Só Pelas Baixas Vendas Do Mega Man ZX Advent Mas Porque Eles Viram Que O Minigame 8-bits 12-X Advent Gerou Interesse Entre Os Fãs E Decidir Investir Mega Man 9 Também Em Gráficos Em 8-bits Apelando Para Nostalgia O FPS De Mega Man X Intitulado Maverick Hunter Que Estava Sendo Feito Pelos Mesmos Funcionários Que Trabalhar Em Metroid Prime Não Teve Seu Protótipo Aprovado E Também Foi Cancelado E Mega Man Star Force 4 Só Foi Abandonado Justamente Pelas Baixas Vendas De Mega Man Star Force 3 E Operating Shooting Star Então Com Todos Esses Motivos Em Mãos Não Dá Para Colocar Somente A Culpa Inteira Na Empresa Em Si Aliás Não Existe Somente Um Lado Da História Só Que Não Muda O Fato Que Quem Mais Sai Perdendo Nisso Tudo Somos Nós Que Nunca Tivemos Uma Coisinha Sequer Desses Jogos Nas Nossas Mãos Direito Quem Sabe Um Dia Eles Ainda Retomam Com Mas Bem Como Nem Tudo São Espinhos Ainda Assim Precisamos Ver As Coisas Boas Dessas Situações Como Falei A Capcom Pelo Menos Deu Sim Alguns Passos Adiante Não Só Para Ela Mas Para Suas Franquias E O Que Vocês Verão Daqui Em Diante Talvez Os Deixem Um Pouco Mais Esperançosos Vamos Ver Por Exemplo As Vendas Das Coletâneas Segundo Kazuhiro Tsuchiya Que Ainda Estava A Frente Da Franquia Mega Man Ele Declarou Em 2019 Em Seu Perfil Do Twitter Que As Duas Coletâneas De Mega Man Clássico Atingiram 2 Milhões De Cópias E As Do Mega Man X Combinadas 1 Milhão E Quatrocentas Mil Sem Falar Que O Próprio Mega Man 11 Tinha Acabado De Atingir As 1 Milhão De Cópias No Mundo Todo Algo Que Não Era Visto Desde Mega Man Battle Network 4 Hoje Esses Números São Ainda Maiores Em Por Falar Na Saga Battle Network Em Abril De 2023 Tivemos Os Dois Volumes Dos Jogos Dessa Saga Sendo Lançados Para Uma Coletânea E Para Você Que Subestima A Popular Idade De Mega Man Battle Network Saiba Que Em Duas Semanas As Coletâneas Atingiram 1 Milhão De Unidades Mega Man 11 Demorou 1 Ano Para Atingir Esse Número Mesmo Sendo O Mais Vendido Da Franquia Inteira E Sabe O Mais Engraçado A Legacy Collection De Mega Man Battle Network É O Terceiro Título Mais Vendido Da Franquia Ficando Atrás De Mega Man 2 E Mega Man 11 Arrisco Em Dizer Coletânea Continuarem No Mesmo Ritmo É Bem Capaz Que Os Dois Jogos Mais Vendidos Da Franquia Percam Seus Postos No Futuro Mesmo Que Não Seja Um Título Novo E Bem Como A Capcom Na Maior Parte Do Tempo Só Considera Desenvolver Algo Novo De Seus Jogos Se Eles Venderem Bem É Óbvio Que A prova Disso É Que Mega Man É A Quarta Franquia Que Mais Vende Para Capcom Ficando A Frente De Devil May Cry Dead Rising E Marvel Versus Capcom Por Exemplo Ela Só Não É A Mais Vendida Porque Perde Para Street Fighter Que É A Terceira Mais Vendida E Obviamente Resident Evil E Monster Hunter Claro A Gente Também Precisa Levar Em Conta Que A Franquia Do Robozinho Azul Só É A Quarta Mais Vendida Por Conta Do Tanto De Jogos Que Foram Lançados Até Hoje São Mais De 130 Títulos Lançados Para Mega Man Considerando Jogos Que Fazem Parte Da História Principal E Spin Office Isso Se A Gente A Considerar Os Projetos Que Foram Cancelados Também E Já Que Estamos Falando De Popularidade Vendas Devemos Reforçar Que Devil May Cry Monster Hunter Ou Street Fighter Claro Que Essas Franquias São Muito Mais Lembradas Pelos Hypes Que Elas Geram Atraindo Novos Fãs A Cada Tempo Que Passa E Ganhando Jogos De Altíssima Qualidade Como Resident Evil 7 Devil May Cry 5 Monster Hunter World Resident Evil Village Resident Evil 4 Remake E Obviamente Street Fighter 6 Que É O Mais Recente Só Que Precisamos Lembrar Que Todos Esses Jogos Citados Estão Presentes No Mainstream O Que É Contrário A Franquia Mega Man Que Nunca Possuiu Vendas Multimilionárias Tá Certo Que Isso Pode Ser Uma Desculpa Esfarrapada Para Justificar As Baixas Vendas Que Mega Man Possui E Tal Mas Como O Ponto Principal É Discutir Se A Capcom Dá Atenção Pro Robôzinho Azul A Resposta É Sim A Empresa Não Deixou Mega Man De Lado Isso Só Se Fortalece Graças As Entrevistas Que A Própria Capcom Já Deu No Passado Onde Para Manter O Interesse Do Público Na Franquia A Empresa Teria A Necessidade De Aplicar Algumas Mudanças No Desenvolvimento De Um Conceito Sólido Ideias E Jogabilidade Buscando Uma Nova Estratégia Para Títulos Novos Então Tá Mais Do Que Claro Que Eles Têm Interesse De Trazer A Franquia De Volta Isso Se Deve Principalmente Ao Sucesso Das Coletâneas E Dos Jogos Mais Recentes Inclusive Em Uma Outra Entrevista A Capcom Declarou Que Está Interessada Em Reviver Suas Franquias Adormecidas Depois De Um 2019 De Muito Sucesso Onde Nas Suas Declarações Ela Soltou No Arki Tem Interesse Em Despertar Propriedades Intelectuais Adormecidas O Que Remete Trazer Jogos Que Estão Na Geladeira Para Nova Geração Claro Que Na Matéria Em Si Eles Falam Mais De Resident Evil Do Que Franquias Que Não São Vistas Nos Dias Atuais Mas Aí Que Tá Resident Evil Está Muito Presente Hoje Em A Focar Em Franquias Que Foram Deixadas De Canto E Pelo Visto A Capcom Já Tá Botando Esse Plano Em Prática Pois O Esquecido Ghosts And Goblins Ganhou Um Novo Jogo Em 2021 O Ghosts And Goblins Resurrection Isso Também Inclui Dragon's Dogma Que Ficou 10 Anos Sem Ter Uma Sequência Com Ainda Se Importa Com Suas Antigas Franquias Isso Inclui Principalmente O Mega Man Que É O Mascote Da Empresa E Para Aumentar O Sentimento De Positivismo A Capcom Já Disse Que Eles Preferem Publicar Um Jogo Receber A Nota 9 E Vender Mal Do Que Um Jogo Que Recebesse A Nota 6 E Vendesse Muito Em Outras Palavras Eles Afirmaram Que Entidade Aprende Aí Ubisoft Então Isso Tudo Só Demonstra Algo A Mais Do Que Uma Empresa Que Deu A Volta Por Cima E Foca Em Fazer Jogos Bons Isso Significa Que A Capcom Mudou A Sua Maneira De Pensar E Se Mega Man Fica Nas Mãos De Um Diretor E Produtor Com A Mesma Filosofia Quem Volta A Ter Um Sorriso No Rosto Hoje Em Dia Não É Muito Difícil De Acontecer Oh Mas Bru Isso Não Significa Que A Capcom Esteja Trabalhando Em Um Mega Man Novo Tudo Isso É Bom Mas Não Temos Algo De Novo Ainda Falou Bem Meu Pequeno Gafanhoto Ainda Não Temos Algo Novo Eu Não Sei Se Vocês Se Lembram Mas Em Novembro De 2020 A Capcom Sofreu Um Ataque Hacker Com A Ajuda De Um Ransom Ware Onde Foram Expostos Muitos Projetos Que Ela Queria Publicar Nos Anos Seguintes Indo Desde O Final De 2021 Até O Começo De 2025 Esse Ataque Causou Um Barulhão Na Internet Porque Tinha Até Pedido De Resgate Em Troca De Dinheiro Tudo Por Conta De Uma VPN Antiga E Desatualizada Que Estava Na Sede Dos Estados Unidos No Período Da Pandemia O Que Dava Brecha Para Os Hackers Invadirem Os Servidores Da Empresa Tá Mas Por Que Eu Tô Mencionando Isso Aqui Bem Aí Que Vem Algo Um Tanto Quanto Curioso Pra Gente Por Mais Que Tenha Sido Prejudicial Para Capcom O Ataque Acabou Vazando Vários Projetos Que Ela Estava Desenvolvendo Incluindo Títulos Que Já Foram Anunciados E Publicados Dentre Eles Street Fighter 6 Dragon's Dogma 2 Resident Evil 4 Remake Monster Hunter 6 E Acreditem Se Quiser Um Projeto De Mega Man De Alto Orçamento Que Provavelmente Teria Uma Jogabilidade 3D O Rocky Mentai Sam Ou Como é Traduzido Por Aqui Mega Man Match Essa lista Em si É confiável Pois Como puderam Ver Alguns Títulos Foram Lançados Tempos Depois E a Própria Capcom Confirmou Que os Leaks Eram Reais Dizendo Que os Projetos Continuariam Com o Mesmo Ritmo De Produção E Que o Ataque Hacker Não Possuía Impacto Significativo Para Atrasar Os Futuros Jogos Inclusive Muitos Desses Jogos Que Ainda Não For Anunciados São Codenomes Então Possa Ser Que Alguns Deles Não Tenham O Mesmo Nome Na Hora De Serem Anunciados Então Sim É Muito Capaz Que Algum Mega Man Novo Veja A Luz Do Dia Nos Próximos Anos Mas Temos Uma Pequena Observação Por Aqui O Ataque Hacker Como A Própria Capcom Chegou A Declarar Não Iria Atrasar O Desenvolvimento De Muitos Desses Projetos Porém Outra Coisa Atrasou A Capcom Com Suas Franquias A Própria Pandemia Do Covid-19 Ué Mas Como A pandemia Afetou A Empresa Com Seus Devidos Projetos Bem Se Tu Vive Numa Caverna E Não Se Lembra Como A Pandemia Se Desenrolou Muitas Coisas Pararam Durante Esse Período Empresas Fecharam Reduziram Suas Atividades Do Mercado E Muita Gente Ficou Em Casa Para Evitar Contrair O Coronavírus E Com A Capcom Não Foi Diferente Antes De Prosseguir Com A Nossa Discussão Precisamos Abrir Uma Explicação Paralela Com Os Demais Projetos Que Foram Vazados Em 2020 O Ano Fiscal Japonês Em Resumo De Tudo O Calendário Desse Ano Fiscal Corresponde Ao Privado Para os japoneses Ele começa No dia Primeiro De Abril E Termina No dia 31 De Março Do Ano Seguinte Na Capcom Eles se Organizam Com os Códigos Q1 Q2 Q3 E Q4 A letra Q Significa Quárter Que é Traduzido Para Trimestre Ou Seja Funciona Em um Período De Três Em Três Meses Por Exemplo Q1 É Do Período De Abril A Junho Q2 É De Julho A Setembro Q3 É Do Período De Outubro A Dezembro E O Q4 De Janeiro A Março Mas Por que Eu estou Mencionando Isso Aqui Assim Do Nada Bem Justamente Para Ver Que As Datas De Cada Leak Batem Com A Programação Antiga Da Capcom Para Vocês Terem Uma Noção Street Fighter 6 Foi Lançado Em Junho De 2023 Nos Leaks Ele Estava Sendo Previsto Para Ser Lançado Em Outubro A Dezembro De 2022 Resident Evil 4 Remake Seria Lançado Segundo Os Leaks Entre Janeiro A Março De 2023 O O Realmente Acabou Acontecendo Pois O Resident Evil 4 Remake Foi Lançado No Dia 23 De Março O Que Bate Com As Datas Dos Leaks Sendo Um Dos Únicos Projetos A Não Ser Adiado Devido A Pandemia Tá Mas E O Mega Man Match Bem Segundo O Que Foi Vazado O Novo Título De Mega Man Seria Lançado Entre Outubro A Dezembro De 2022 O Mesmo Período Que Seria Planejado Para Street Fighter 6 Então Se Não Fosse O Maldito Vírus Da Pandemia Teríamos Um Novo Jogo De Mega Man Prontinho Nas Nossas Mãos Junto De Uma Expansão Que Seria Lançada Um Ano Depois Do Seu Lançamento Ai Como A Gente Sofre Velho E Esses Indícios Só Ficam Ainda Mais Fortes Por Conta De Uma Postagem Do Proto Dude Dono Do Site Rockman Corner Onde Ele Mesmo Foi Aconselhado Por Um Funcionário Da Capcom A Excluir Certos Posts Sobre Rockman Tai Sam Essa Postagem Em si Foi Excluída Mas O Que A Capcom Espera Que Esse Jogo Atinja As 2 Milhões De Unidades Vendidas Algo Bem Usado De Se Fazer Já Que Eles Mesmos Consideraram De Mega Man Vender No Mínimo 200 Mil Unidades Não Se Sabe Se Tissu X Estava Na Liderança Desse Projeto Mas Já É Alguma Coisa Não Sabemos Também Se A Capcom Pretende Anunciar Esse Jogo Logo Ou Se Eles Estão Apenas Se Precavendo De Algum Outro Vazamento Já Que Seria O Terceiro Que Eles Sofreriam Então Vamos Ficar De Olho Oh Mas Bru O Que Garante Que Esse Projeto Simplesmente Não Foi De De Lado Pela Capcom Nesse Meio Tempo Olha Além Das Notícias Que Eu Já Mostrei Aqui Pra Vocês Temos Que Levar Em Conta Um Outro Projeto Da Capcom Que Foi Adiado Diversas Vezes O Apollo Justice Ace Attorney Trilogy Mas O Bru Por Que Você Precisa Mencionar Outra Franquia Pra Reforçar Que A Capcom Ainda Vai Dar Continuidade Aos Seus Projetos Bem Junto Dos Outros Leaks O Apollo Justice Também Foi Vazado Mas Não Só Isso O Seu Cronograma De Desenvolvimento Também Foi Vazado Como Podem Ver A Ceta Azul Remete Ao Projeto Do The Great History Chronicles Que Estava Sendo Desenvolvido No Início De Outubro De 2019 Até Março De 2021 Onde Tempos Depois Foi Lançado No Dia 27 De Julho De 2021 O Que Bate Com Planejamento Dos Funcionários Aí O Pessoal Que Trabalhou No The Great Ace Attorney Chronicles Migrou Para Trabalhar No Ace Attorney 7 Que Representa Essa Ceta Cinza E Que Ainda Não Foi Anunciado Seria Um Jogo De Comemoração Aos 20 Anos Da Franquia Com Seu Pré Desenvolvimento Começando Em Outubro De 2019 A Produção De Fato Começando Entre Julho A Setembro De 2020 Sim No Meio Da Pandemia E Seu Lançamento Previsto Entre Outubro A Dezembro De 2021 Enquanto Isso O Apollo Justice Que Essa Seta Vermelha Bem Baixo Dessa Imagem Estava Sendo Desenvolvido Desde Outubro De 2019 Até Setembro De 2022 E Também Estava Sendo Cotado Para Ser Lançado Tempos Depois Da Finalização Do Seu Desenvolvimento Então Sim Todos Os Projetos Da Capcom Não Foram Afetados Pelo Ataque Hacker Mas Pela Pandemia Então Para Você Que É Fã De Monster Hunter Resident Evil Ace Attorney E Principalmente Mega Man Que É O Foco Desse Vídeo Fique Tranquilos Para Algum Tipo De Jogo Novo No Futuro Podemos Dizer Que É Questão De Tempo Até Isso Acontecer Para Falar a Verdade O Fã De Monster Hunter Já Pode Comemorar Um Pouquinho Pois O Monster Hunter Wild Foi Anunciado No The Game Awards De 2023 Sendo 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 O O O O O Pro Projeto Do Monster Hunter 6 Visto Nos Vazamentos Isso Só Confirma Ainda Mais Que Eles Estão Seguindo Com O Planejado E Eu Continuo O Novo Monster Hunter Sai Para 2025 E A Capcom Já Confirmou Que Pretende Anunciar Um Título Grande No Mês De Março De 2024 Alguns Especulam Que Já Que Cairia Na Janela De Lançamento De Dragon's Dogma 2 Mas A Capcom Teria Um 2024 Vazio De Lançamentos Futuros O Que Abre Margem Para Um Possível Resident Evil Novo Para Esse Ano Junto De Outras Franquias Para Um Período Livre Para A Empresa Além Disso Kenichi Hashimoto O Produtor De Ace Attorney Confirmou Que A Franquia Não Chegou Ao Seu É Real E Que Só Foi Adiado É Bem Capaz De Vermos Alguma Novidade Dessas Franquias Logo Mais Mas Ei Mesmo Com Tudo Isso Na Mesa Cês Ainda Não Estão Satisfeitos Tudo Bem E Se Eu Dissesse Para Vocês Que A Capcom Adquiriu Os Domínios De Mega Men 12 Ao 15 Em Dezembro De 2022 Sim A Capcom Registrou Os Domínios Para Sites Das O Que Pode Sim Significar Que A Empresa Ainda Planeja Fazer Algum Jogo Novo Não Significa Que Eles Estejam Em Desenvolvimento Mas Que Pode Acontecer No Futuro Graças A Esses Domínios Salvos Isso Pode Ser Um Fator Muito Positivo Para Nós Que Queremos Ver Outros Personagens Que Já Apareceram Nos Jogos Passados Como Base Trouble Protonman E Se Bobear Até Mesmo O Duo Já Que No Mega Man 11 Só Tivemos O Mega Man Como Personagem Principal Claro Que Ele é O Protagonista Que Carrega O Nome Da Série Mas É Legal Ver Outros Personagens Jogáveis Também De Certa Forma Mega Man Realmente É Um Mistério Para A Gente Hoje Em Dia Não Temos Um Jogo Novo Mas Sabemos Que Tem Algo Rolando Que Ainda Não Foi Divulgado Para Quem Realmente Olha Essa Franquia De Vez Em Quando É Normal Pensar Que Ela Foi Esquecida Mas Vamos Fazer Algumas Observações Mega Man Battle Network Esteve Na Evo Por Exemplo Onde Lá Foi Feito Um Campeonato Na Plataforma De Nintendo Switch Com Todos Os Participantes Jogando Mega Man Battle Network 6 Na Versão Da Legacy Collection Possuindo Uma Premiação De 250 Dólares Não É Algo Tão Grande Mas Já É Alguma Coisa Inclusive Lembra Que Eu Falei Que A Capcom Mudou Sua Filosofia E Agora Foca Mais Na Qualidade Do Que Na Quantidade É Então É Aqui Que A Gente Compara Os Trabalhos De Kazuhiro Tsuchiya E Keiji Inafune Quando Inafune Estava No Comando De Mega Man A Franquia Sempre Tinha Jogos Lançados Quase Que O Tempo Inteiro Nos Anos Seguintes Priorizando A Quantidade Do Que A Qualidade E Diversão Enquanto Tsuchiya Quando Estava Na Capcom Ele Deixou A Franquia Muito Melhor Quando Inafune Estava No Comando Jogando Seguro Com Mega Man 11 E As Coletâneas Aliás Para Quem Se Pergunta Onde Está O Inafune Hoje Em Dia Saibam Que Fantasy Life I The Girl Who Steals Time Na Desenvolvedora Independente Chamada Level Five Apesar Do Tanto De Merda Que Ele Fez Com A Franquia Mega Man Eu Só Desejo Sorte Para Seus Futuros Projetos Mas Voltando Ao Kazuhiro Tsuchiya Devemos Lembrar Que Em 2017 No Meio Do Evento De 30 Anos De Aniversário De Mega Man Na Tokyo Game Show Ele Mencionou Que A Empresa Não Se Esqueceu De Mega Man Eu Quero Dizer Que A Capcom Não Se Esqueceu De Mega Man Esta Logo De 30 Anos De Aniversário Aqui Está Sendo Bem Utilizada O Trigésimo Aniversário De Mega Man Está Chegando Em Dezembro Dezembro Por Favor Lembre-se Desta Data E Tempos Depois Mega Man 11 Foi Anunciado Em Outra Entrevista Ele Também Disse Que O Próximo Jogo De Mega Man Já Estava Bem Encaminhado E Que A Franquia Ainda Duraria Pelos Próximos 10 A 20 Anos Claro Que Essas Declarações Era Quando Ele Ainda Estava No Comando Da Franquia Mas Ainda Assim Condiz Com Todas As Ações Que Mostrei Aqui No Vídeo Com Tudo Isso Dito Podemos Dizer Que Não A Franquia Mega Man Não Foi Abandonada Ela Não Foi Deixada De Canto E Nós Ainda Teremos Algo De Novo No Futuro Tudo O Que Aconteceu Nesses Últimos Anos Estava Muito Longe Do Nosso Controle Mas Principalmente Longe Do Controle Da Capcom Como Vimos Eles Nunca Deixaram De Olhar Pro Seu Próprio Mascote Talvez Seja Uma Questão De Uma Possível Redenção Que Mega Man Tanto Merece A Indústria De Games E Especialmente Aos Fãs Da Franquia Algo Que Reacende Essa Possibilidade De Termos Um Título Novo Está Justamente Nos Pós Créditos De Mega Max Dive Offline É Você Pensou Que Não Ia Mais Mencionar O Nosso Ex Gacha Favorito Né Bem Mega Max Dive É Um Passatempo Bem Divertido Como Declarei Mas Não Chega A Ser Algo Que Todos Os Fãs Desejassem Como Algo Novo Da Saga X Mas Aquela Cena Pós Créditos Realmente Tirou O Sono Da Fandom Por Um Momento Os Mais Simplistas Dizem Que Pode Ser Apenas Uma Cena Pós Crédito Sem Sentido Algum Ou Talvez Um Mega Max Dive 2 O Que No Cenário Ser Que Esses Números Que Estão Flicando Na TV Significam Algo A Mais Talvez Um Mega Men 12 Ou Quem Sabe Um Mega Men Legends 3 Possivelmente Um Terceiro Jogo Da Saga ZX Mas Para Quem G É Mais Otimista Possa Ser Finalmente Algum Tipo De Teaser Para O Tão Aguardado Mega Man X 9 Enfim São Infinitas Possibilidades Deduções E Afirmações Mas Uma Coisa É Certa É Questão De Tempo Até Termos Um Título Novo Da Nossa Tão Amada Franquia Mega Man Tão É, vocês pensaram que eu tinha acabado o vídeo por aqui, não é mesmo? Pois bem, de última hora, tivemos algo um tanto quanto inusitado pra nós. A Capcom anunciou seu calendário para 2024 e nele tivemos alguns jogos que verão a luz do dia pra esse ano. Tem entre eles Monster Hunter, Dragon's Dogma 2 e até mesmo Apollo Justice que foi citado nesse vídeo. Mas olha que curioso, o X está nessa arte oficial da Capcom. No calendário de 2023, o Hub e o Lan de Mega Man Battle Network também estavam presentes. E esse calendário foi anunciado um ano antes, em 2022. E em 2023, tivemos a coletânea de Mega Man Battle Network. E até onde sabemos, não temos mais nada da Saga X pra ser apresentado em uma coletânea. A não ser os dois jogos de Mega Man Xtreme, Maverick Hunter X e Mega Man X Command Mission. Mas os desenvolvedores nunca incluíram spin-offs nas coletâneas direito. Com exceção do Mega Man N-Base na saga clássica, que pra alguns é um spin-off, mas é um jogo que faz parte da história principal. Nem o Operate Shooting Star e Network Transmission estavam na coletânea do Mega Man Battle Network. Então, tudo indica que sim, Mega Man X vai ganhar algum tipo de sequência. E mesmo que não seja isso, ao menos a Capcom está deixando a franquia acessível para novos jogadores. Fiquem calmos, pessoal. Finalmente, está acontecendo. E bem, enquanto nós não temos nada de novo na nossa mesa, seja por algum anúncio ou lançamento oficial, vamos continuar divulgando e apoiando vários dos fangames que existem na nossa comunidade. Sempre tem um surgindo em algum canto da internet, e é óbvio que eles sempre vão chamar a nossa atenção. Afinal, somos nós mesmos que mantemos a franquia viva também. Sejam com os próprios fangames, mas também com os diversos vídeos que produzimos sobre ela aqui na plataforma. Onde são os próprios fãs que não deixam a magia do robôzinho azul mais amado do planeta se esvaziar de vez. No mais é isso, pessoal. Agradeço imensamente a todos que me assistiram até aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal e comentar suas opiniões sobre o vídeo aqui no campo de comentários abaixo, para nós batermos aquele papo legal. Vale ressaltar que esse vídeo possui informações que provavelmente serão concretizadas daqui a uns meses. Então, se você estiver assistindo isso no futuro e eventualmente tivermos algum anúncio de jogo novo, quem sabe nós não fazemos algum outro vídeo mais atualizado. É só pedir que eu faça. Não se esqueçam que vocês também podem ajudar o canal se tornando membro, comprando qualquer tipo de assinatura no botão de Seja Membro e doar a quantia que quiser, através do botão Valeu. E continuem falando sobre o Robozinho Azul mais amado desse mundo em tudo que for canto, seja em vídeos, posts e especialmente fangames. Pois ver outras pessoas falando sobre esse assunto e deixar a imagem do nosso rock mais viva do que nunca é gratificante para qualquer fã. Que a franquia do Blue Bomber viva por décadas e mais décadas. Lute Mega Man! Lute pela paz eterna! Lute pela paz e mais descoçada! Legendas por TIAGO ANDERSON